Fala aquilo ai Aqui no quarto da estrada Ai você vai ver Nós passeando fomos para o Rio Grande do Norte Ah é? Olha só ai galera Quem que sabe pilotar esse Vamos ver lá dentro como é que é o bichão Motorzão original Dá licença ai para mostrar aqui como é que ele é Ele está arrumando ai ó Que ano que ele é? 73 73 Olha rapaz que coisa doida hein Maravilha hein Pera isso aqui Isso aqui no tempo da No tempo dele para mexer nisso aqui Tem que dar vontade de chorar Sério? Por que? Tudo é quente aqui dentro né Esquenta muito hein Mesmo com esse protetor aqui assim ele ainda esquenta Não 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 Mexer no motor dele né Ah sim Mexer no motor dele Mas a gabina quando está andando ele fica muito quente? Não Mas esse aqui só porque está frio aqui para trocar esse cabeçote Se não? O senhor vai trocar os cabeçote? O senhor mesmo vai fazer o serviço? Não eu vou desmontar aqui e depois vem o mecânico fazer ai Aham Esse aqui é o novo É o 180 180 Ele está muito bonito cara É uma raridade hein Isso aqui não dá para desfazer não hein Não tem aqui que não dá certo Porra caralho Porra caralho Puta Aham Olha só rapaz Eu nunca tinha nem Entrada num desse É Muito chique hein É bom É bom É só o Agora esse aqui é só para passear só Ah mas ele vai né Para o Rio Grande do Norte Esse aqui andou muito Vai até para o Rio Grande do Norte Olha o CD dele ai ó É Tem para tentar com a fita Caralho Cara do céu Tem muito muito massa Eita Ai caralho Que doideira É Ó o curote tu homem Ó o curote Tudo de alumínio Vai ver Vai ver O que que sabe pilotar isso ai Ah não sei nem onde é que liga isso ai Show de bola hein Isso ai galera Só para vocês curtir ai